Hoje eu e meu amigo Breezy vamos escolher o nosso Omnitrix apenas pela cor. Depois que a gente pegar o nosso Omnitrix, a gente vai ter que batalhar entre si. E a pessoa que fizer mais pontos vai ser o grande vencedor. Então bora lá rapaziada, que hoje eu chamei meu amigo aqui o Breezy pra gente tá fazendo um longo desafio, que no caso é um desafio que vocês já conhecem, né? Que no caso é escolher o Omnitrix pela cor e batalhar com esse Omnitrix. E lembrando galera que quem fazer 5 pontos é o grande vencedor. E bom, mano, você pode mudar de nome, você pode mudar de tudo, mas você não vai mudar de ser... Tá ligado, né? De perder. Ah, você tá ligado que toda vez que eu apareço aqui no seu canal, você toma cacete, né? Cara, vamos fazer assim então, ó. Se eu perder... Você vai virar um mortal na cama. É a terceira vez que você fala isso e nunca cumpriu. Não, 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 não. Eu ia falar se eu perder, mano, eu lanço o seu canal na minha comunidade, cara. Nossa, agora que eu vou ganhar mesmo, Breezy. E se eu ganhar, você lança o meu canal na sua comunidade. Você tá me achando cara de otário, é? Por que otário? Que eu odeio ser inscrito, bicho. Eu odeio ser inscrito sim, mas tipo assim, eu sou pequeno, né? Você é grande. Ah, não tem problema não, mano. Não tem problema porque eu estou confiante, tá ligado? Que eu vou ganhar, mano. Então, ó. Você quer ser o primeiro ou eu seja o primeiro? E você quer pegar qual cor falando nisso também? Cara, eu já sou o verdão aqui e eu vou ser o primeiro. Não quero nem saber. Você demorou. Já fica com a cor verdinha já que você gosta dessa cor aí. Então é isso, mano. Posso começar aqui então, Crazy? Com certeza. Beleza, ó. Já comecei aqui então sorteando e... Caraca, mano. Que boa, mané, Triggs aqui, mas tranquilo. Sortei o primeiro, sortei o segundo e sortei o terceiro. Beleza, só falar as cores pra eu escolher uma delas. Beleza, aqui temos um Omnitrix vermelho, aqui temos um Omnitrix preto e também temos um Omnitrix amarelo. Ah, eu vou querer o preto. O preto. Demorou, vou pegar suas cores aqui agora. É um bom, né? Eu vou quitar, mano. Ó, os seus aqui é vermelho, é azul e é preto também. Mano, eu quero o preto também. Eu acho que é o mesmo relógio, cara. Será? É com certeza o mesmo relógio, velho. Pô, eu esqueci de colocar umas lavas pra gente jogar fora os Omnitrix, mas não tem problema não. Cara, eu ia falar assim pra gente fazer uma brincadeira. O que você acha de ficar passando o mouse e vir num aleatório, então? Mano, pode ser. Página 1, página 2 ou página 3? Você escolhe a página. Cara, eu acho que é bom a gente ir na página 2, hein? Tá, ó. Então vamos fazer assim. Eu vou na página 2 e você vai na página 3. Nossa, mas aí vai ficar uma desvantagem, não vai não? Você acha? Porque a página 2 só tem, tipo assim, 3 aliens. Não, é por... Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Pronto, agora você vai ter aí 3 páginas completas aí, ó. Ah, entendi, meu queridão. Então, como que vai ser? Ó, eu na página 2 e você na página 3, fechou? Na página 3? Aham, ó, vai, no já, ó. O meu só amnitrix realmente é igual? É. O meu só tem 2 páginas e eu tô com 200 de XP. Ixi, o meu tem 1, 2, 3 páginas. Então vamos na página 2, então. Ah, pode ser, mas tipo assim, qual é? Ih, não é o mesmo não, eu tô com a minitrix dark e você tá com o celestial, cara. Você ferrou? Nossa, eu percebi agora, velho. Bom, o meu foi o cristal no aleatório. Ah, mano, vou vir aqui no aleatório também e... Ah, mas assim, Zé, tá? Acho que dá pra eu ganhar, mano. Nossa, dá pra você ganhar com toda a certeza, mano. Vai, valendo, valendo, valendo. Cadê você? Você não acertou também. Eita, velho. Dá muito dano. Dá muito dano. Dois tapas você derrota. Dois tapas você derrota. Dois tapas? Três. Três. Bom, Gabs, eu tive muita sorte nos aliens e tá 1x0 pra mim. Gabs não, né? Corrige aí meu nome. Não é Drizzy, mano. Gabs não. Tá, desculpa aí. Então o que aconteceu com o Gabs, velho? Ele? Uhum. Nem te conto. Tá perdido na fumaça. Pô, galera. Demorou então, mano. Já que eu venci, vai. Roleta aí primeiro. Beleza, vou roletar aqui então. Primeiro Omnitrix, veio um Omnitrix marrom. Segundo Omnitrix aqui, veio um Omnitrix... Mano, eu vou falar cinza, vai. E o terceiro Omnitrix, veio um vermelho. Eu vou querer o vermelho porque é minha cor favorita, cara. Ah, beleza então, queridão. Ó, tô pegando aqui os seus. O seu veio azul, colorido e amarelo. Mano, eu acho que eu vou querer o azul, hein? Ufa, tá, eu acho que... Não, você pegou o Omnitrix mediano. Tipo, tinha um melhor. Eu peguei um ruim? Deixa eu ver. Nossa, Bloodtrix, galera. Tô aqui com um proibido, velho. Ah, eu não quero nem saber. Ó, se liga, toma. Bala de canhão? Bala de canhão. Eu vou com ele também? Não, velho. Eu escolhi primeiro. Eu escolhi primeiro, cara. Quer trocar de areia não? Vou de bala de canhão. Não, o meu é melhor. Qual? O seu bala de canhão é melhor? Fechou, então. Galera, agora vocês vão presenciar um PVP infinito. Valendo. Não, calma, calma, calma. Quer trocar de areia, quer trocar de areia. Beleza, eu troquei, troquei. Beleza, vou trocar aqui também. Tá, eu vou pegar o Ultra T, mano. O meu Ultra T é hoje. Ah, tem um diamante. Você não foi diamante na última. Nossa, fechou, fechou. Valendo, valendo. Nossa, aqui é loucura, galera. Nossa, já perdi metade da minha vida. Nossa, mano, a minha geração é muito alta, velho. Não, já era pra mim aqui, mas um tapinha eu já vou de comer. Conta aqui e eu vou gravar meu nome na sua mente. Te derrotando e te humilhando. Que isso, cara. Você tentou rimar ainda e intercalar com isso? Ah, tá ligado, né? Que eu te mando aqui no Proceder. Isso aí. E é isso aí. Ó, ele tentou rimar e intercalar, mas tira o Inter porque eu só quero te calar. Toma. Poesia é muito bela. Poesia é muito bela, Gabs. Não, Gabs não, Brise. Então, demorou, ó. Sua primeira cor aqui é laranja, a sua segunda cor é verde claro e a sua terceira cor é amarelo. Cara, pode repetir, por favor, as cores? Laranja, verde claro e amarelo. Mano, eu quero amarelo. Fechou. Você pegou o melhor. Não, eu acho que o segundo o melhor, porque você tinha o relógio do herói. Deixa eu sortear primeiro aqui, por favor? Eu não vou roubar não, mano. Pode ficar sorteando aí. É, nóisinho. Vai pra brigar. Então, aqui, ó. Primeiro Omnitrix, segundo Omnitrix e terceiro Omnitrix. Mano, você pegou um amarelo. Você pegou um branco e você pegou aqui também um... Mano, isso aqui, eu vou falar que é roxo, vai. Eu vou de branco porque é a cor do meu time, cara. Ah, mano. Deixa eu ver. Ah, mano. Uh, o Minion. Dropa aí o Minion. E se eu jogar já lá? Não, não, não. Joga não, joga não. Eu vou pular aqui se eu jogar. Cara, eu posso fazer a boa de não ir com o Minion, mano. Cara, seria perfeito pra mim, né? Eu posso ir de... Não, acho que eu vou ter que ir com o Minion, mano. Minion é tipo o Omnitrix, mano. Não, é que eu vou ter que ir com o Minion, porque, tipo, senão eu teria que ir com o Besta, mas o Besta não enxerga, cara. Ah, vai de Besta, mano. Eu vou de Besta também, eu tenho Besta. Tá bom, tá bom. Então, se você tiver o Besta, você vai de Besta, né? Eu não sei qual que é o Besta aqui. Não, não, escolha qualquer alien aí, então, que não tenha Regen. Aí eu fecho sem enxergar mesmo, o Besta não enxerga, mano. Beleza, então eu vou de... Cara, olha isso aqui, mano. Ele não tem Regen, velho. E ele é muito fraco, mano. Ah, vai de Rache, então? Ah, eu vou de Rache. Eu acho que você ganha ainda, que eu tenho uma barra de vida só. Valendo, valendo, valendo. Eu não te enxergo. Nossa, que dano. Nossa. Nossa, que dano. Tá, você dá um PVP, mas, tipo, você já vai me levar já. Você me deu um tapa, você tirou uma hotbar de vida. 2x1. Caraca. Olha aí, Brise. Vem, manda a busca, mano. Manda a busca aí, que tá 2x1, crazy, velho. Ah, beleza. Como eu perdi, né? Já vou roletar aqui primeiro. Então, se liga aqui, ó. Primeiro veio um rosa. Segundo veio... Mano, isso aqui é um branco, eu acho, de novo. Branco de novo. E veio um azul. Cara, eu vou querer o azul, porque eu não quero o Shaq. Glória a Deus. Glória a Deus que você não escolheu. Ah, o branco era o Celestial, né? Era o modelo X, mano. Ah, você pegou um branco, mas não é bom, não, mano. Porque você pegou preto, branco e também pegou roxo. Só que eu acabei de perder o roxo. Nossa, você tá tentando fazer a minha cabeça, né? Eu quero o branco. Bom, ainda bem que você não pegou o outro, velho. Mentira, velho. Você pegou o melhor. Era o dado. Que horrível, cara. Tá, pra ganhar desse... Mano, eu acho que eu vou ter que ir com um feedback, velho. Quebre estrela. Eita, preula. Eu quase virei o Alenx aqui, velho. Não, tá louco. Não vai Alenx, não, cara. Não, eu não vou de Alenx, não. Eu tô tentando achar o feedback, mas acho que eu não tenho ele. Mano, eu vou de Homem Fornalha. Tá valendo, tá valendo? Tá valendo, então, queridão. Toma. Ah, que isso. Que isso, mano. Não sabe nem brincar, cara. Mais um ponto pro Brisezão. E toma. Beleza, Brise. Beleza, ó. Já vou pegar suas cores aqui. Sua primeira cor é marrom. A sua segunda cor é branco de novo. Branco e preto, pra ser mais exato. E a sua terceira cor é colorido. Cara, eu poderia pegar o branco e preto, porque eu acho que é um Alenx muito bom. Mas eu tô muito curioso pra saber qual é o colorido. Então eu quero colorido. Fechou, então. Pode roletar aí minhas cores. Beleza, já vou roletar aqui o seu também. O primeiro é um rosa, o segundo é um marrom e o terceiro é um preto. Eu vou de preto. Você vai de preto? Aham, beleza. Ó, você perdeu o Carnetrix Celestial de novo, eu acho, cara. Uh, Negatrix, mano. O Negatrix é legal. E eu peguei o que que eu peguei? Não tem nada aqui. Você pegou? Ah, tem sim. Olha aí, olha aí, ó. Bom, Gabs, agora você tá com o seu Omnitrix vendo ele? Mano, agora eu tô vendo o meu Omnitrix. Cara, eu já sei como eu vou ganhar isso. Caraca, você não vai jogar sujo, né, velho? Você promete que você não joga sujo esse vídeo? Mano, eu não vou jogar sujo não, velho. Você promete? Promete, demorou. Eu não vou jogar sujo. Neste momento, o céu cindiu o verdadeiro terror. Cara, ele fala, não, eu vou jogar sujo. Galera, pra quem não entende, o Estrela Polar é praticamente invencível aqui nessa Adam. Mas beleza, eu vou... Cara, é porque é muito ruim aqui os aliens daqui. Eu vou de fantasmática. Não, eu não vou até gravar aqui não. Eu só tenho uma hotbar. Eu também, eu só tenho uma hotbar de vida, cara. Eu também, velho. Ah, então vamos com o alien de uma... Vamos com o alien. Ele não tem uma hotbar, tem? Não. Então demorou, vamos aí. Tá. Não, não, não. Não, calma, vamos entrar na negociação aqui. O quê? Toma lá, gigante é muito roubado, mano. Não, não, não é. Roubado é alien X. Ah, velho, é porque, tipo assim, eu acho que eu não dou dano em você. Eu dou dano no gigante. O gigante não toma dano, se liga. Não, você vai skill aí. Tá, vamos trocar então. Você me convence... É porque você tem como me derrotar sendo gigante. É só você mirar na cabeça dele. Acabei de te ensinar. Ah, mas eu alcanço de ir à cabeça? Ah, mano, eu não sei, cara. Porque meus aliens tudo tem uma hotbar de vida. Agora você me complicou. Eu vou então de... Caraca, difícil. Eu vou de Homem Múmia. Tô nem aí, vai. Homem Múmia, vai. Ah, beleza. Quando você quiser, mano. Valendo, valendo. Eu vou tomar um tapa só pra uma hotbar. Ah, valendo, então vamos lá. E... Nossa, você dá muito dano, tá? Você dá muito dano. Muito dano. Sério? Você me tirou uma hotbar por isso aí. Nossa, não tem como. Eu tenho só uma hotbar, né? Não, mas você me tirou muito dano, velho. Meu Deus. Nossa, beleza. Então tá... Você virou. Eu virei, ué. De virada é mais gostoso, né? Assim o time da virada que você sempre fala? Falando nisso, hoje, galera, eu estou na Vila Belmiro, tá, mano? Não, hoje não. É tipo... Vocês entenderam, né? Porque hoje eu tô aqui gravando, mas... Tá bom, esquece. Beleza, então. Vou roletar aqui os seus. Azul. Eu ia fazer uma brincadeira, mas não vai cair, né? Mas vai... Azul, verde e vermelho. Azul, verde e vermelho? Aham. Mano, eu vou querer... Eu quero vermelho, vai. Uh, você poderia pegar um muito bom. Ainda bem que você não pegou, mano, o muito bom. Beleza. Beleza, então agora eu vou sortear aqui os seus. Você pegou verde, você pegou aqui também um azul. E pra finalizar, você pegou um laranja. Cara, eu vou de verde pra tentar ser um Super Omnitri. Cara, você acertou, mas meio errado. Ah, Super Carnitri. Ah, dá pra dar ali, porque você também pegou um Super. Ih, eu sabia que era esse, meu Deus. Será que tem um Super Hat? Ah, eu tenho o Super Hat, mas eu acho que eu vou de Hat, porque ele já tá na forma Super aqui do Carnitri, só. Ah, então você vai de Hat, meu querido. Aham. Ah, mas qual que é o nome do Hat? Que eu quero ir de Hat também. Aproplexiano. Aproplexiano. Aqui, só que eu não tenho o Supremo. Você não tem o Supremo. Desistiu do Tinguinho? Não quero, não. Ah, mano, eu vou logo apelar. Eu quero que se derre, mano. Toma. Nossa, o Ernomossauro, tá, galera? Que esse é CPVP, então valendo, cara. E me tem o Ernomossauro aí, só pra ver se você tá bom, irmão. Ernomossauro! Eu vou ativar por tapa, praticamente. Mano, pra mim, eu nem to acertei ainda. Toma. Ai, ai. Uh! Consegui! Empatei o jogo, mano. Eu vou imitar o Ernomossauro de uma forma majestosa. Ernomossauro! Tá, parei. Desista. Eu sei imitar ele melhor que você. Imita aí. Que noção! Você vai parecer o Iot do Mário, mano. O cara viu o Iot do Mário. Roleta aí, Iot. Roleta aí, mano. Beleza, vou roletar aqui, então. Primeiro Omnitrix, um Omnitrix verde e outro Omnitrix verde. Vermelho e o terceiro e último azul. Fechou. Vermelho, verde e azul. Cara, eu não fui nenhuma de azul. Eu quero ir de azul. Vai saber o do herói, né? Beleza, beleza. Você, parabéns, você acertou, cara. Cara, eu tô muito... Eu tô adivinha? Vou jogar na loteria, cara. É, joga na loteria que tá legal, mano. Se eu ganhar, eu te dou 10%, cara. Beleza. Fechou, então. Vamos lá. Pegar o seu... Eita, quase vi aqui o seu. O seu é preto e... Preto... Mano, eu não sei. Preto, rosa, amarelo, é muitas cores. Mas vamos falar preto e rosa. O seu segundo é branco e vermelho. E o seu terceiro é verde. Mano, eu acho que eu vou querer um verdezinho aí. Não fui nenhum de verde. Você vai de verde? Vou de verde. Demorou. Eu nem lembro qual cor eu peguei, cara. Cara, você pegou a sua. Não pegou? Ah, pode ser. Ih, eu acho que eu perdi, hein? Ah, cara, eu não quero nem saber. Agora eu tô poucas nessa aqui, mano. Tô muito poucas. Cara, eu acho que eu joguei já com esse na real e eu esqueci. O que é Homem Carvão? Eu vou de Homem Carvão. Eu vou de Homem Carvão. Eu vou de... Mano, eu vou de Quatro Braços. Da hora. Dos clássicos, então. Teremos, então, Quatro Braços versus Homem Carvão e tá valendo. Toma aí, ó. Beleza, então. Você já vai tomar aqui também, ó. Toma, toma. Ô, o fogo rebate. Caraca. Toma. Calma aí que eu vou tentar fazer você chegar mais perto. Mano, eita, Priola, que isso? Ah, o complicado que eu chamo é muito apelão aqui nessa área. Eu lembrei agora, né, velho? Eita, eita. Será que ele é muito apelão? Ele é, ele é. Ele tem um ataque de género toda a vida, não é que não? Opa, será? Você acha que é aqui? Toma, eu acho que é aqui, mano. Você toma dano? Eu tomo, velho. Só que nem pouco. E você não toma fogo, né? Não, eu não tomo fogo. Caraca, que loucura. Você vai tomar aqui também, então. Nossa, mano, eu tomo dano. Você já tirou duas hotbar aqui, vai tirar a terceira. Você vai tirar primeiro agora, mano? Sério que eu vou tirar primeiro agora? Eu vou ter que apelar, então, pro meu poder mais forte e supremo de todos, cara. Ah, esse poder, eu acho que você recupera a vida, mano. Não, esse poder eu vou arrancar metade da sua vida, se assim, ó. E vai recuperar a vida. Toma. Não, deu dano? Tirou uma hotbar, mano. Eu só vou usar ele duas vezes, então. Vamos fazer isso? Eu só uso chama, só pode usar esse poder duas vezes ou uma? O complicado é que você regenera, né, velho? É, então vou dar uma vez só, então. Quanto de hotbar de vida você tá? Mano, eu perdi. Eu vou perder a terceira agora. Nossa, mas eu já perdi três, então eu vou usar ele duas vezes. Não, fala de ser ladrão. Você para de ser ladrão, ok? Você para de ser ladrão. Eu já perdi três aqui, já, mano. Eu tô perdendo a quarta agora, mano. Quanto, mas você tem quantas? Eu tenho só cinco. Mano, eu tenho por aí também. Você é mentiroso do que é possível. Não sou, não sou. Quantas de vida você tá aí? Quantas hotbar? Mano, eu tô com três hotbar. Eu tô com duas, mano. Nossa, velho. Nossa, eu perdi que você é mais rápido do que eu, então é difícil eu te acertar. Caraca. Ah, meu poder não voltou. Você para de correr, para de correr, para de correr, para de correr. Isso aqui não é correr. Mano, você tá esperando seu poder voltar para você. Isso aqui é muito, é muita pilantragemita. Isso aqui não é correr. Você não podia nem estar usando o poder mais de uma vez. Não, é duas, duas, duas vale. Mano, vai ser 880, ó. Ou você vem e me derrota, ou eu vou usar. E aqui, longe de você. Vem aqui, então. Vem aqui, vem aqui. Toma. Nossa senhora, que sujo. Eu vou ficar flotando esse meu poder aqui. Eu quero ver. Eu tava com um de vida. Eu vou flotar aqui. Eu vou flotar meu poder, porque agora não tem mais como eu ganhar. Porque agora vocês não estão nessa vida. Tem, eu já perdi duas hotbar praticamente. Mano, e eu tenho duas hotbar. Mas é quatro braços. Ah, já tirou três aqui, ó. Tem como você ganhar assim. Eu não vou mais usar, prometo. Toma, toma. Eu já tô com duas hotbar praticamente. Tem como você ganhar. Tem como você ganhar. Toma, toma. Eu vou flotar isso aqui. Nossa. Tá, parei, parei. Eu tô com uma hotbar praticamente. Eu também tô com uma hotbar. Eu falei que tem como você ganhar. Quatro braços é muito mais forte que o chama. Calma, calma. Ai, 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 ai. Eu tô com uma. Ai, quantos corações você ficou? Eu fiquei com sete corações ainda. Que isso, quatro braços é muito forte, cara. Você me tirava, acho que um coração e meio por tapa. Mano, eu não sei, mas eu sei que o próximo ponto que você fizer... Galera, Gabs, não, né? Se o Breezy fizer mais um ponto, ele é o grande vencedor. E se eu fizer mais um ponto, vai ter a batalha final. E agora eu tenho um comentário pra fazer pra vocês. Quem vocês acham que vai ganhar? Eu ou o Breezy? Comenta aí. E também já deixa o like pra ajudar. Porque a meta, mano, é quinhentão, mano. Quinhentos likes aqui, véi. Que aí é nóis, mano. É nóis, vai. Eu vou coletar aqui, Breezy, ó. Vamos lá. O seu primeiro é rosa. O seu segundo é branco e vermelho. E o seu terceiro é preto e amarelo. Pô, deuses dos Omnitrix. Muito obrigado por me lascar. Todos são bons. Cara, eu quero o preto e amarelo, mano. Mano, você pegou um que só vai ter um Arne, que é o Arne X, aí. Então eu vou pegar um Arne X também pra você. Ah, beleza, mano. Então eu... Você não viu não, né? Não. Você não viu o Arne X. Pior que eu não vi, né? É bom ou é ruim? Beleza. Não, tá. Primeiro você pegou aqui um Omnitrix branco. Depois aqui você pegou um Omnitrix laranja. E pra finalizar um Omnitrix... Caraca, não sei que coisa é isso aqui, não, mano. Vou falar, sei lá, preto e rosa? Ah, eu vou pegar o primeiro, mano. O primeiro branco? Ah, eu... Arne X, perfeito. Eu vou ter que ir de Arne X aqui, então. Vamos lá. Avatar X. Pega o seu aí, que é o Arne X também. Aê! Arne X contra Arne X. Ai, 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 hein? Quem você acha que vence? Calma aí, Gabelô está roubado. Não, Gabelô não. Calma aí. Brise está roubado, entendeu? Por que roubado? Tô fratão, né? Porque eu tô com fome. Ah, fechou então. Fechou. Quando você falar, já vai estar valendo o PVP, mano. Beleza. Deixa eu terminar a minha vida aqui. Não, regenera aí. Tô à vontade. Acho que agora minha vida já tá regenerada, mano. E aí? Tá valendo então, valendo. Eu acho que você vai vencer com um tapa, mano. Vamos lá então, toma. Nossa! Nossa, você dá muito dano. Nossa, eu tomo dois tapas. Bom, como eu falei, qual que eu vou botar meu ponto? Não tem como, galera. Ele não tem ponto. Crazy venceu e já era. Ó. Aê! Fechou, galera. Meu crazy. Vamos lá, vamos lá. Tá ligado, crazy? Eu vou mandar no ProCD. Meu canal vai estar na sua comunidade. Tá ligado? Pode crer. Deixa o like, se inscrever. E é isso aí. Breezy venceu e crazy vai se caminhar. Eu também vou mandar uma, meu aliado. Vai estar na comunidade e no comentário fixado. E agora eu vou mandando mesmo sem instrumental. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Aê! 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 Aê!